Nossa, mas o que eu quebrei a cabeça, eu falei, meu Deus, eu não entendo nada de baguá, não sei nada. Eu peguei e falei assim, eu vou traçar o meu baguá. Fui vendo também suas aulas. Eu ia nos seus vídeos, assistia e fui aplicando. Inclusive, eu fiz um baguá, eu tirei a medida de todas as paredes do apartamento. Aí eu ouvi você falando, não para mim, para todos os alunos, mas não precisa tirar as medidas de todas as paredes, basta tirar só das paredes principais. Foi o que eu fiz. Então, esse é o teu baguá, certo? Sim. Primeiro de tudo, eu preciso te dar o parabéns, porque você aplicou certíssimo o seu baguá. Obrigada. Obrigada. Foi assim, um susto mesmo. Eu fui assistindo os seus vídeos e fui tratando. Falei, eu acho que é isso. Nossa, mas o que eu quebrei a cabeça. Falei, meu Deus, eu não entendo nada de baguá. Não sei nada. Aí veio aquela luz. Eu peguei um dia, comecei a rabiscar, rabiscar. Aí saiu esse, não sei. E tá certíssimo, parabéns. Ah, obrigada.